Antes de começar esse vídeo, dois recadinhos. Primeiro, eu queria pedir desculpa, esse vídeo era pra ter saído semana passada e eu tive umas demandas sociais aí, teve que atrasar. O assunto do vídeo tá super datado, mas foda-se, o vídeo ficou engraçado e eu vou lançar assim mesmo. Segundo recado, o Lúcio Big, do canal do Lúcio Big, o canal mais importante do Brasil, porque é o único canal do YouTube que eu conheço que economiza dinheiro público, é. Os caras ficam investigando a roubalheira aí, pedindo pros políticos que ficam gastando dinheiro da verba idenizatória pra comer caviapa, de devolver o dinheiro pros cofres públicos. Ele está convocando pessoas que sejam desenvolvedoras de aplicativos pra espertofone, né? Seja Android ou iPhone ou Windows Phone. Alguém ainda usa o Windows Phone? Ele tá convocando essa galera pra ajudar a fazer o aplicativo do Ops. Então vamos lá dar uma força pro Lúcio Big, tá? O trabalho dele é muito importante, seria muito legal que a gente tivesse esse aplicativo o mais rápido possível, né? Então vamos ao vídeo. Eu profetizo que o Pedro Schanner, mais covarde do Brasil, vai tomar uma caralha de processo. Se bem que essa profecia é velha... Hum... Rapaz, a treta gospel do mês, né? Todo mês tem que estar a treta gospel. O maior barato. O pastor Heuel Bernardinho. Que nome bonito, né? Heuel. É. One to the Heuel. Bruce Dickson com a língua presa. Mas enfim, rolou a treta que era o seguinte. O pastor Heuel estava feliz lá no seu culto, fazendo uma profecia. A profecia dele era o seguinte. Ele profetizou que ele ia conseguir juntar uma grana de oferta. Lembrando que oferta e dízimo são coisas distintas. Dízimo é obrigação pra você não ir pro inferno. Oferta é um consórcio pra você conseguir um terreno maior do que os outros no céu. Pois é, Heuel estava lá profetizando que ele ia juntar a grana. Que é conseguir juntar um milhão de reais de oferta. Sendo que mil, mil pessoas iam ofertar mil reais. Se Deus tocar no teu coração, a secretaria tá aberta. Você pode passar o cartão, você pode contribuir através do carnê. Mas não fique de fora. Diga, eu vou entrar nesta campanha dos mil reais consagrados ao Senhor. São mil homens e mulheres que Deus já apontou a dedo. E ainda Deus me tranquilizou dizendo assim, ó. Não te preocupe porque eu já apontei a cada um. Ele inclusive tinha citado que um católico se sensibilizou com a profecia. Teve gente de Camboriú hoje, pelo menos uns três entraram ali. Dizendo, eu não consegui ficar em casa, eu estou aqui. E agora, pasme os senhores agora. Deus pegou um católico, entrou no meu telefone. Eu atendi, ele disse, pastor, eu estou chorando aqui, eu sou católico. Mas Deus falou pra mim entrar nesse projeto dos mil com mil reais consagrado. Eu sou católico, mas quero participar também. A coisa engraçada é que durante esse culto que ele fez, essa profecia, que ele exigiu essa oferta, essa grana, um outro pastor, Nelson Santos, ele levantou e começou a profetizar também. É, o outro pastor ficou apontando o dedo e falou o seguinte. E a treta foi parar no site de notícia gospel, chamada Fuxico Gospel. É, Fuxico Gospel, a gente tem o Gospel Prime, né? Tem o Gospel News, a gente tem o Tititi Gospel, a gente tem Pono Gospel, a gente tem Motel Gospel. Será que lá embaixo o inferno é dividido entre inferno e inferno gospel também? Agora, acho que esse negócio dessa profecia aí, ele roubou essa profecia, ele copiou essa profecia de um outro pastor. Que oito mil pessoas se levantassem, homens e mulheres de Deus, e honrassem, patrocinassem um mês de programa, pelo menos, essas oito mil pessoas. Cada uma investindo mil reais. Só que ele, né, foi mais humilde. Uma coisa que eu acho divertida é isso, né? Melhor fonte de treta gospel, melhor fonte de você ver pastor Robazez fazendo merda, é a imprensa gospel. Pelo menos pra isso eles servem. E essa mesma mídia gospel ficou aliviando, o Zé ficou jogando pano quente depois, dizendo que não, não era nada disso, eram profecias desconexas. A treta ficou mais divertida quando o Marco vazou um áudio do Zap Zap, do Feliciano, dando conselho pro pastor Hunte de Réu. É. Amigo, se você processar esses sitezinhos aí bestas, fica pior, você dá moral pra eles. Eu acho que você tinha que resolver isso dentro da convenção. Eu pediria, eu até falei com o Henrique, né, eu falei, eu no seu lugar eu falaria com o pastor Niltinho, porque teve repercussão nacional, entendeu? Não é por causa do fuxico. Claro, né, Feliciano, você tem uma experiência longa, né, nesse tipo de presepada. Cara, ele processou, presta atenção, ele processou o sensacionalista. É, claro que ele tomou no rabo nesse processo, né, só que ele pediu o segredo de justiça pra não passar vergonha. Cara, puta, no caso aí do sensacionalista, segundo o texto do site, o juiz destaca que punir o sensacionalista seria ferir a liberdade de expressão e que não vê motivo pra decretar segredo de justiça pedido pelo deputado. Segundo o texto do processo, o sensacionalista se propõe exclusivamente a destacar coisas fantasiosas de pessoas conhecidas pelo público em geral. Esse tipo de manifestação é só lutar para o regime democrático e garantia de livre manifestação. Ainda, segundo o site, Feliciano alegou estar ofendido com a publicação, dizendo-se abalado moralmente e torturado conscientemente, não podendo suportar a ideia de que qualquer pessoa possa acessar esse tipo de site virtual. Meu filho, você tá maluco? Diversos discursos absurdos, sabe, que você faz, inclusive no púlpito, eu acho que são muito mais desagradáveis e insalubres para a audiência de qualquer ser humano, mas fazer o quê, né? O engraçado é que pra esses donos da verdade, qualquer verdade publicada sobre essas pessoas é insuportável, especialmente se ela for expressa em forma de piada. Aliás, eu acho que o Feliciano tá preocupado com a moral dele, não, ele tá preocupado com a concorrência, né? Porque o cara é uma piada pronta. E faz tempo que o Feliciano usa dessa ferramenta pra tentar censurar coisas da internet, né? Ele tentou processar o Porta do Fundo, tentou processar o Google, tentou processar a internet, tentou... O cara contratou um escritório pra ficar cavucando a internet atrás de gente pra processar. Presta atenção! O segundo sensacionalista, né? O Feliciano tem a obrigação moral de manter em colo minha sua honra. Pois é, tá falhando miseravelmente. Isso não é ruim só pra você, não. É ruim pro pastor Newton, é ruim pra mim, é ruim pra qualquer pessoa. Pensou se a moda pega? Se todo mundo resolve... O cara tá triste com o pastor, vai lá, levanta a profecia, um filme, põe na internet e acabou com a vida dele. Pensou se a moda pega? Pois é, já pensou se a moda pega? Já pensou se tudo que é putaria que vocês fazem na igreja cair na internet? Já pensou? Já pensou se toda profecia, sabe, com safadeza, com negócio de dinheiro pra roubar o povo, cai na internet, o povo descobrir qual é a índole desses pastores? Meu Deus do céu! E esse negócio aí de profecia envolvendo dinheiro? Aliás, se você tem tanta fé nas suas profecias, por que vocês têm tanto medo que as profecias de vocês caiam na internet? Vocês passaram em vergonha? Mas se eu fosse você, eu chamaria o Heron, botaria no lugar dele, que foi o pai dele que fez isso, questionar o pai dele, foi pra você essa profecia? E o pai dele falar, se foi ou se não foi? Se foi, ele tem que responder como homem de Deus, como homem de Deus você vai orar e Deus vai reagir. Se não foi pra você, que ele se explique. Ou se não, você fala pra ele, eu vou fazer um vídeo e vou explicar pra todo mundo que você é o meu vice-presidente e o seu pai fez isso pra tentar me derrubar e você ser o presidente do meu lugar. Não, peraí, quer dizer que o outro pastorzinho lá, que é o pai do Heron, que é o que fez o discurso lá, o pastor ficou achando, então quer dizer que ele era pai do vice-presidente da bagaça. Aí o pastor Rúthio Derrel ficou insinuando que o cara ficou profetizando pra queimar o filme dele, né, que é pra ele rodar pro... Rapaz, lava jato gospel, isso aí, é. Oferta jato, né, lavagem de oferta, de disputa política. Os caras tretando com o profe... Eu fico imaginando, é o profetizo que você vai rodar nessa... É o profetizo que eu vou ser presidente dessa porra há três anos, essa porra. É o profetizo aqui da frente de todo mundo que você cobrou a secretária e você não é o rapaz. Se fosse assim, não precisava fazer impeachment da Dilma, era só fazer uma porra da profecia. Eu até falei com o Henrique, vou falar com o pastor Abílio, já deixei um recado pra ele, chamar os pregadores pra gente tomar uma ação, porque se a moda pega, ninguém mais tem tranquilidade pra pregar nas igrejas pentecostais. É essa a ideia. O pastor Runtiderrel Bernardinho, né, ele também fez um vídeo, né, dando esclarecimento da treta, né, dando lá desculpa, dizendo que não sei o quê. Tem um pedaço que me chamou muita atenção. Triste sim por partir daqui e dentro do nosso mistério, tipo um ódio mortal contra o pastor Réuel Bernardinho. A gente não vai fugir da realidade porque, mesmo sem edição, a gente sabia que a intenção era intencional o negócio, mas eu perdoo, eu perdoo, entendeu? Eu perdoo e a gente não pode fazer nada. Se parece-se muito-se com outro vídeo-se, né, que o Feliciano fez de uma outra treta-se. Eu quero dizer a todos vocês que, embora esteja com o coração quebrado, embora esteja machucado com a minha família toda sofrendo, eu não vou julgar essa moça. Eu perdoo ela, embora eu espere que ela seja responsabilizada pela falsa comunicação do crime, eu perdoo ela. Eu queria entender o perdão desses cristões, né? No caso do Feliciano, diz que perdoa, mas manda pastor miliciano negociar estupro. Vocês lembram dessa, né? Diz que perdoa, mas acusa de manobra política. Diz que perdoa, filho, o perdão dessa gente vale tanto quanto o perdão do que de bengala. Esses negócios, esse perdão aí. Você sabe o que é o foda dessas profecias? É que essas profecias funcionam. É, essas profecias desses pastor ladrão aí valem mais do que providência divina, essa porra. Especialmente pra tirar dinheiro de trouxa. Eu vou fazer uma profecia aqui. Eu profetizo. Eu profetizo. Irmão, eu profetizo que ainda esse ano a minha califa vai se converter ao pundinismo. É. O batizado vai ser aqui em casa. É. Eu vou filmar, eu vou postar no Pornhub. Vai ser uma glória, né? Vai ser uma benção. Sabe o que vai acontecer com esses bostas? Sabe o que vai acontecer com essa cabada de animal? Não vai acontecer nada. Talvez eles até capitalizem mais a presepada ali. Ganhem mais dinheiro. Porque ovelha dessas porri aí, dessas igrejas McDonald's, são burra pra caralho. Gente que gosta de ser enganada, rapaz. Gente que gosta de eleger pastor ladrão, né? Político de estimação, salvador da pátria. Que é pra continuar com essa bonita tradição brasileira, né? Que é ver o povo tomando no cu e dizendo amém. Cantinho do Spam DGA de hoje foi rapidinho, rapidinho, né? Foi, foi, foi rapidinho. Foi rapidinho, é. No cantinho do Spam de hoje eu faço questão de fazer spam no canal do meu amigo Edson Custódio, né? Que inclusive foi por um vídeo dele que eu fiquei sabendo dessa presepada. Eu fiz questão aí de comentar mesmo num videozinho curtinho. Eu gosto muito do canal dele. Eu acho que vocês deveriam se inscrever, todos vocês. A produção dele é muito boa, o texto dele é muito bom. Ele é ator, né? Então ele tem muito mais competência pra fazer palhaçada do que eu. E eu vou citar também um vídeo do pastor Caio Fábio. É, ele é pastor. Foda-se. Eu gostei do vídeo dele, caguei. O pessoal fala assim, é, o Vox é um ator intolerante que não gosta de cristão. Não, eu acho que existem sim cristãos de boa índole. Se você parar pra pensar, o trabalho de muitos desses cristãos é igualzinho o meu, né? É correr atrás de vagabundo. Porque a putaria nas igrejas só vai acabar quando os fiéis, né? Prestarem atenção, cuidarem da sua casa. Do mesmo jeito que a corrupção aqui no Brasil só vai acabar quando o brasileiro fizer o dever de casa também. Vocês viram que eu tô revezando, né? Vídeos curtos e longos que é pra manter o canal funcionando aí no mínimo um vídeo por semana, né? Eu tô fazendo os roteiros mais longos e com os vídeos mais editados com mais calma. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal. Se inscreveu no canal, clica aí nessa porcaria desse sininho, né? Que em tese deveria entregar o vídeo, né? Nos seus fiéis do YouTube. E o YouTube tá miguelando, né? Entregar os vídeos, os fiéis especialmente de canais pequenos, né? Então eu queria dizer pra você que segue meu Twitter. Por favor. O Twitter é a única rede social que não tá escondendo o feed, né? E depois cobrando de você pra fazer publicidade. Né? Você quer impulsionar essa porra? Paga 20 pavos aí. Aqui embaixo também estão as minhas outras redes sociais que são do meu perfil pessoal. A fanpage do Hangout da Groselha. Aproveitando também pra recomendar o canal do Hangout da Groselha. Onde eu e os meus amigos, alguns vlogueiros, outros não. A gente faz conferências todo domingo, mais ou menos, às 9h30 da noite. E se você já é fã do canal e fã do Hangout da Groselha, visite o grupo do Hangout da Groselha no Facebook, tá? A gente demora um pouco pra provar o pessoal, tem uma galera ali, a fila tá maior que a do SUS. Só pelo amor de Deus, leiam as regras do grupo se vocês entrarem lá, viu? Compartilhem, se divirtam com os vídeos que eu indiquei e um beijo do Boggs. Se foi, ele tem que responder como homem de Deus. Como homem de Deus, você vai orar e Deus vai reagir. Se não foi pra você, que ele se explique. Ou se não, você fala pra ele, eu vou fazer um vídeo e vou explicar pra todo mundo que você é o meu vice-presidente. E o seu pai fez isso pra tentar me derrubar e você ser o presidente do meu lugar. Entendeu? É o meu pensamento. E o seu pai fez isso pra tentar me derrubar.